As fotos do encontro deles, que não havia sido divulgado, eu consegui as fotos. O presidente nacional do PSDB fez o convite, é irreversível sim, Bárbara será a candidata pelo PSDB. O entendimento, conversando com a manchete do Ananias, é de que a maioria esmagadora dos firministas, dos ex-secretários de Firmino Filho, estarão com Bárbara, também conversando com essa lei da gravidade que o Anani acabou de citar. Ali, porra, tem muita gente apagando coisas do Twitter e do Facebook. E outra, é nada, João. João, a política, existe o Fato Novo. E Fato Novo, a gente fica falando mal aí, sabendo que não tinha controleiro do partido. Fato Novo, vou falar em Fato Novo, mas vamos lá, fala mesmo. Esse apoio do PSDB é importante, esse encontro com o Eduardo Leite é importante agora. Agora, é também muito importante o apoio do progressistas. O apoio de Ciro Nogueira, a estrutura de Ciro Nogueira para fazer a eleição. Se ficar solado, nem a Bárbara consegue. Sim, sem Ciro. Ciro já decidiu que é a Bárbara. O número é bom, o número é bom, mas não tem estrutura nenhuma. Sem Ciro, sem Ciro, nem caminha a Bárbara, nem caminha a Silvio. Ciro já decidiu que é a Bárbara. Vamos lá com essa foto aí que o Ari me mandou. É, o Ari, esse farol, mostra a foto aí, Nájila, por favor. Doutor Pessoa. Ah, é o Doutor Pessoa, é o Luiz André, ali. Luiz André, um dos vereadores e secretários mais fiéis, mais próximos do prefeito. Está ali do lado do prefeito Doutor Pessoa, despachando. Assuntos administrativos e políticos. O que é que está mais coisa aí, Luiz André? Me pareceu, mas eu acho que não é o advogado Fernando Lima. Mas eu acho que não é, não, o advogado Fernando Lima. O prefeito tem recebido lá, hoje de manhã recebeu o Antônio José Lira e o Javalencar, no final de semana, aliás, ontem. Lá é uma audiência atrás da outra. Recebeu o vereador Bruno Vilarinho. É, depois que ele foi para a Troia, né? O vereador Bruno Vilarinho. Ele estava viajando para o Brasil e foi como se fosse para a Troia, né? Ele foi para a Troia e voltou para essa cadeira aí. Que, assim como o Luiz André, né? É um dos parlamentares mais próximos, mais ligados ao prefeito Doutor Pessoa. E para você que está no rádio, é isso. O vereador Luiz André, que já tinha ido deixar o terço lá, que ele trouxe de Paris para o prefeito, e agora está numa nova agenda. Eu mandei para você, Nájula, o registro do encontro do vereador Bruno Vilarinho, que também disse ao prefeito Doutor Pessoa, ao se encontrar com ele, que ficará com ele politicamente, inclusive. Também, não só administrativamente. Quem você pode acompanhar? Deixa lá a foto. Fala, João. Quem está lá costumeiramente lá é a Sol e o Tesco agora, né? Ah, o Tesco, a Poliana. O vereador Bruno Vilarinho. O Tesco. O Tesco, a Poliana encontrou o Tesco. Tesco Silva, publicitário. Você encontrou ele aonde? Cadê a foto de a Poliex? A Poliex tirou o retrato do Tesco, aonde? Agora eu já sei que eu encontro ele todas as terças-feiras no café da Câmara, Amadeu. Ele disse que vai bater ponto. É uma missão? Missão, vai bater ponto lá na Câmara de Vereadores de Terezina. Conversei com ele e disse que o trabalho dele está aí na foto com o vereador Dudu, né? Foi um dos poucos registros lá que ele acabou fazendo, porque foi de fato para conversar, para ouvir os vereadores. E disse que vai fazer esse trabalho. O Tesco deu uma granadinha de peso, não foi? Quem? O Tesco deu uma granadinha de peso. Sim, Apoliana. E não foi só ele que participou lá do café hoje, não. O Sérgio Bandeira também estava lá acompanhando. O Sérgio lá, junto com ele. Pousou, inclusive, com o presidente da Câmara, Enzo Samuel. Tem os registros aí do Sérgio com Enzo. O Sérgio Bandeira com o Enzo Samuel. Estava todo mundo lá reunido. E assim, é o trabalho que eles vão fazer agora, porque, inclusive, existe muita queixa. Olha, o Enzo e o Sérgio. Existe muita queixa dos vereadores com relação... Parece que foi da mesma promoção, né? A divulgação das ações dos vereadores, né? Emendas que são liberadas pela Prefeitura, executadas aí a pedido dos vereadores, mas que acabavam não sendo divulgadas pela comunicação oficial. Então, as obras estavam acontecendo, estão acontecendo, mas não ganhavam visibilidade. Então, o Chesco também quer aproximar esse canal com os vereadores. É um acordo de cooperação aí, né? Exato. É um acordo de cooperação, o João Carvalho disse. É um acordo de cooperação técnico. E eu já que esse... Esse arê é chato, meu amigo. Olha, não sei como é que tu aguenta. Toda quarta-feira é lá, Ananis. Só tu mesmo. Ô, Ananis, que paga pecado, meu Deus. Tu também vai ver esse arê, sinceramente. Olha, Pauliana, eu não sei como eu, sinceramente... Eu não brinco com o Ari não, eu brinco contigo. Eu vou te falar. Eu brinco contigo, né, com o Ari não. Não, eu também. Meu irmão... Não, eu tô falando aqui, ele não é dele, não. Eu tava falando do farolito e do farol. O Ari é meu irmãozinho. O Ari é meu irmãozinho. O Ari é meu irmãozinho. É o farol que não presta, né? É, o Ari é meu irmãozinho. Agora, o que eu falei chato é o farol, que tem uma manchete dele aí, tá entendendo? Não é do Ari. A manchete do Ari é 10, nota 10. Mas quando entra o farol, a manchete do farol aí, ó. Tem o 10 aí. É zero. Não é pro Amadeu, claro. Tô falando da manchete do farol. Braço direito de Jeová afirma que uma dúvida, que eu acho que foi que o Ananias que levantou, a Poliana, não lembro, sobre candidatura de doutor Pessoa, poderia ser o deputado estadual Jeová Alencar, no lugar dele, ele disse, que isso é fake news, chance de zero a 10. Zero. Vamos ouvir? Prove. Prove, guerreiro. Ele próprio disse. Olha só, são 11 horas e 29 minutos, finalzinho da manhã deste dia 30 de maio de 2023. Líder do prefeito doutor Pessoa, vereador Antônio Gizalira. De zero a 10, chance do prefeito não ser o candidato. Zero. Bem, está documentado, está documentado. Está documentado. Zero. E o Antônio José esteve hoje com o Jeová visitando, a Poliana acompanhou, inclusive, as obras da Via Sul e ele é uma pessoa ali que é muito próxima. Então, de fato, como o Amadeu já havia dito, o prefeito é candidato natural, independente de qualquer cenário, ele é o candidato. E está gerindo a cidade e trabalhando na reeleição dele, como qualquer um.